Música A presença que é meu boy A tua vergonha A presença que é meu boy A tua vergonha Já é meu boy Que é meu boy A tua vergonha A tua vergonha A tua vergonha A tua vergonha Eu vou dentro de ti A tua vergonha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E agora eu vou te dar o que eu vou te dar A música é muito bom de mim Sai, na hora vai, cê é um medo Ai, tuve, 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 tuve Ai, tuve, 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 tuve Hoje é sábado e agora a Inquisizione não será. E qual é o sábio? 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 A CIDADE NO BRASIL